Eu só sei que tá doendo, e eu vou torcendo, eu vou torcendo pra você se embriagar, percoar os capos da mesa e derramar, vinho no seu vestido branco, tomara que cabra o tamanho. Muito bem gente, é com este clipe aí do Lucas Rezende, né, banhado no álcool, que começamos aqui o nosso conteúdo aqui no canal JNTV, né, Lucas Rezende é aqui de nossa cidade, da nossa região, mora em Goiânia e está aí, né, tentando alcançar um lugarzinho ao sol, né, com o seu sucesso, né, tem várias músicas aí no canal dele no YouTube, né, Lucas Rezende banhado no álcool, super mega recomendo pra você, tá bom? Bom, ó, hoje aqui no nosso JNTV, vamos falar de presentes antecipados aí para o Dia dos Pais, né, é da família, né, hoje os brindes vieram das famílias, então você vai descobrir aqui neste vídeo, né, os presentes antecipados que eu ganhei aí pro Dia dos Pais. Eu já vou começar aqui abrindo, né, essa embalagem aqui, ó, muito chique, legal demais, né, eu vou abrir ela aqui pra saber, parece que tem louça, tá fazendo barulhinho de louça, né, então nós vamos abrir pra mim saber primeiro o que tem, né, ó, que maravilha, ó, a taça do Flamengo, eu sou flamenguista, ainda vem com um pra você chamar, ó, serve, muito obrigado, esse presentezinho aqui vem, aí eu tenho que pegar o cartãozinho, cadê o cartãozinho? É, a taça do Flamengo foi presente da Kevlin Jordana, né, a Kevlin Jordana, então, nos presenteando aqui com a taça do Flamengo. Vamos deixar aqui, né, o cantinho, é, tem mais brindes aqui, vamos descobrir. Uma xícara muito legal, né, uma xícara pra tomar café, né, a mensagem tá aí, é, a mensagem muito legal também, opa, deu uma batidinha aqui no microfone. Vamos saber o que que tem mais aqui, mais uma xícara, né, é uma lembrancinha bacana pra gente tomar o cafezinho de manhã. Bom, mas vamos guardar aqui o papelzinho, né, isso que não pode amassar, né. Vamos, eu não vou fazer propaganda não, mas todo jeito tem que fazer, não tem jeito de, opa, mais um pacotinho aqui, mais um mimo, é, eu não vou, eu não gostaria de fazer propaganda não, mas vou fazer. Primeiro, eu vou abrir, não, primeiro eu vou tirar esse aqui, vou deixar aqui pra não atrapalhar, ah, Omni de O Boticário, né, um presentão, vamos abrir, é um perfume Omni de O Boticário, ó, fazer propaganda do Boticário, né, ó, cheiroso, nossa, delícia. De quem que vê isso aqui? Atila Borges, Atila Borges, meu filho mais velho, né, tá fazendo direito, é Atila Borges, mas é o perfume de O Boticário. Vamos agora com mais um presente, eu vou abrir esse aqui, né, que tem embalagem, embalagem, né, o que será que tem aqui dentro, hein, o que será que tem, ah, aqui dentro, vamos abrir, ó, vou jogar aqui, é uma caixinha, vamos abrir a caixinha, pra saber o que é que tem, dentro dessa caixinha aqui, hum, uma carteira, uma carteira, ó, uma carteira pra mim colocar os meus cartões de crédito, documentos, enfim, tava precisando, essa aqui, deixa eu ver de quem que é, da minha esposa Leila Borges, né, uma carteira da esposa Leila Borges, tá, mas tem mais coisas aqui ainda, vamos ver o que que é, ah, esse aqui eu precisava mesmo, um pendrive, um pendrive, pra mim colocar as minhas músicas, transferir arquivo aqui, né, do nosso canal JNTV, então um pendrive, né, ele é um pendrive diferenciado, ele é blindado, né, ele é todo de, parece um aço, né, é um aço inox, tava precisando, né, vamos colocar pra cá, tem mais um presente aqui ainda, da minha esposa, vamos abrir, ah, não acredito, uma caixinha de som da JBL, vamos fazer propaganda mesmo da JBL, olha aqui, que maravilha, essa caixinha é tudo de bom, você pode usar ela até na piscina, no banheiro, quando você estiver tomando banho, ouvindo músicas, ela não olha, né, é uma vez, se ela vem carregada, cadê, 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 onde que liga aqui, eu não sei nem onde que liga, eu acho que é aqui, ó, vamos ver se ela vai fazer aquele barulhinho, ligou, é uma caixinha da JBL, né, vai ser muito legal, vamos desligar de novo aqui pra descarregar a bateria, tá, gente, então, tá aqui os nossos presentes, né, antecipado do dia dos pais, né, tem a caixinha da JBL, tem o perfume de O Boticário, né, essas canequinhas aqui, ó, tem uma espécie de xícaras lindas, lindas, né, também, tudo brinde, né, presente da minha família no dia dos pais, o pendrive, né, aqui nós temos também essa caneca maravilhosa do Flamengo, né, do Mengão, do meu time do coração, né, e a carteira, né, mas tá faltando mais um presente ainda, né, esse presente, ele não chegou aqui ainda, que é do Caçula, né, do Francisco César, que é meu filho, o Caçulinha, mas quando ele me entregar o presente, também faço uma, uma live aqui, não uma live não, faço, então quando ele entregar o presente, eu faço um vídeo aqui. Muito feliz, muito feliz, né, com todos esses vimos, né, aqui no nosso canal, no nosso JNTV. Você gostou? Então curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, né, pra gente continuar criando conteúdos pra você aqui no canal JNTV. Um grande abraço e pra você, feliz dia dos pais! JNTV. 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 JNTV.